Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, quero aqui agradecer o voto de todos e todas no projeto de lei 2940, que trata sobre a regulamentação da possibilidade de eventos a partir da modalidade drive-in. Os deputados aqui mais antigos certamente lembrarão que esse foi um formato possível de eventos muito popular e famoso ali nas décadas de 80 e 90. Nasci em 91, não tive a oportunidade de pegar, mas acho que num momento como esse de pandemia a gente vê novamente a cultura se reinventando e fazendo algo que dentro do movimento negro a gente tem um conceito que define como afrofuturismo, essa capacidade de você olhar para o passado e reconstruir o futuro a partir do presente com essas modalidades. Então acredito que nesse momento a possibilidade da gente regulamentar e trazer de volta o drive-in é a gente conseguir nesse contexto de pandemia entender que a cultura segue um setor vivo, dinâmico e criativo. Esses dias mesmo foi inaugurado em São Paulo a primeira exposição da América Latina em Drive-In. E essa exposição tem sido um sucesso, tem sido um formato curioso, instigante e interessante para novas possibilidades. O microfone aqui? Opa. Tem sido uma possibilidade nova e colocada e esse drive-in em São Paulo, a partir dessa visitação, tem sido muito aclamado pela crítica. Então acredito que a gente possa debater aqui, ainda mais no estado do Rio de Janeiro, um estado com uma vocação histórica tão forte, tão pertinente de uma cultura popular tão diversificada, eu acredito que a modalidade de drive-in venha contribuir para essa cidade maravilhosa, para esse estado maravilhoso. Dito isso, acho que as emendas também do projeto foram no entendimento da gente conseguir melhorar e qualificar. agradeço aqui ao deputado Márcio Pacheco pelo parecer emitido pela CCJ. Ele foi de fato um parecer que melhorou, aperfeiçoou o projeto, conseguiu trazer os elementos que seriam também de segurança sanitária. Agradeço a todos os deputados que emendaram, o deputado Luiz Paulo, até mesmo aqui outros deputados que emendaram esse projeto e tornou isso possível. E acho que agora a gente, mais uma vez, consegue, aqui da LERJ, dar esse aporte e demonstrar que essa casa está preocupada com a centralidade que a cultura tem em nossas vidas. Então, reitero o agradecimento aos deputados e digo que a gente continuará pensando como nesse contexto do mundo, ainda em pandemia, mas pensando nesse pós-pandemia, como a cultura é um elemento central e importante para que a gente saia desse momento. É um momento difícil, não está sendo fácil para ninguém, mas certamente todas as demonstrações artísticas e culturais têm sido um acalento para a nossa saúde mental e para a nossa coletividade nesses tempos de pandemia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos... Obrigado.